Tô me sentindo aqueles motoristas de ônibus, olha o barulho que faz minha cadeira E fala aí rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês um vídeo aqui, cara, é diferente, mas eu acho que deve ser muito da hora O vídeo que a gente vai assistir aqui juntos se chama O Insano Plano de Portugal para tentar dobrar o seu território É isso mesmo, cara, Portugal vai dominar a Europa inteira Tô brincando, vamos assistir o vídeo, né? Eu não assisti ainda, mas o canal é muito bom Então o vídeo deve ser muito bom Esse vídeo aqui é do canal Capital Financeiro, o link do canal e do vídeo vai estar na descrição Todos os créditos a ele, tá? Porque o cara tem um canal sensacional Pra vocês terem uma ideia, ele só usa 4 softwares ali pra fazer a produção do vídeo Que é o Adobe Photoshop, o After Effects, né, do Adobe, o Adobe Premiere e o Blender Só isso Outra coisa, rapaziada, não esquece, siga no Instagram que tá na descrição aí E também, se você quiser e puder, vire membro aí do canal, que vai estar ajudando demais O botãozinho lá de inscrever-se aí, tem 3 opções lá Qualquer um que você virar, cara, vai ajudar demais Futuramente eu vou tentar fazer um grupo aí pra galera Então, se você puder, cara, vire aí que vai ajudar bastante Então bora começar o vídeo, tem 8 minutos Se senta aí, ajeita na cadeira Se você estiver comendo, se estiver fazendo qualquer coisa Ajeita aí, cara, vamos assistir que esse vídeo é informativo, tá? Igual já outros que eu trouxe aqui no canal De guerra e de Portugal e um monte de coisa Então hoje é um vídeo mais informativo É hora de aprender, bora lá 3, 2, 1 e... Go! Este aqui é Portugal Um pequeno país na Península Ibérica Que pelo seu tamanho e pela falta de recursos naturais Gigante de coração Buscou expandir o seu domínio e se tornou um dos maiores colonizadores da história E hoje em dia, apesar de tudo, o país é muito pequeno Tanto que a sua vizinha, a Espanha, é 5 vezes maior que ele É, rapaz Mas se o plano de Portugal der certo O país poderá se tornar o 16º maior do mundo E para isso acontecer Que isso, como? Não precisará de uma única guerra ou invasão E para entender tudo isso Temos que analisar algumas coisas escondidas em sua história Tá, vamos lá Agora temos outro canal Sobre mega construções que estão ocorrendo pelo mundo Caraca, o maluco tem outro canal ainda Depois que terminar esse aqui Dá um pulinho na descrição Que já tem um vídeo novo te esperando lá Da hora também, né O cara sabe produzir O Brasil O Brasil E o Portugal é pequeno A Ação Os mil e ações famosas De início serviram para a colonização e exploração agropecuária Mas que atualmente tem um papel mais importante do que você imagina Servindo de base para esse novo plano Mas eventualmente o declínio do Império Português foi inevitável Portugal perdeu suas colônias entre os anos de 1945 e 1999 Ano esse que foi marcado com a devolução da soberania sobre Macau A sua última colônia na costa da China Mas nem tudo foi perdido Ah, vai ter comercial A República Portuguesa possui mais dois Parou o vídeo Pronto, passou os comerciais Deu aquele dinheirinho pro capital financeiro Não bloqueei os comerciais, galera Tá? Vamos continuar, tá? 1h59, gol Não vai acontecer mais comercial, tá? Certo É, bem pequeno, né? As ilhas, Madeira e Açores É gigante No total, a zona econômica exclusiva de Portugal É a quarta maior da Europa E a vigésima primeira do mundo Caraca Caraca Foi então que legisladores portugueses encontraram uma forma de expandir ainda mais o território marítimo E foi nesse ponto que Portugal teve sorte A plataforma continental é basicamente uma porção geográfica de um continente que está submersa relativamente em águas rasas E a plataforma continental próxima a Portugal é imensa Então, em 2005 O governo de Lisboa preparou um pedido à Comissão das Nações Unidas sobre extensão dos limites da plataforma continental Que aumentava esse limite para um total de 648 quilômetros Além de poderem explorar riquezas minerais Como zinco, cobre, ouro e outros recursos naturais O governo espera aumentar o potencial comercial do seu país Construindo portos capazes de receber grandes cargueiros intercontinentais E posteriormente conectar essa rede com o restante da Europa Estratégia, né? Já que possuem uma posição privilegiada Que ocupa a encruzilhada das principais rotas marítimas do mundo Caraca Por exemplo, é exatamente aqui no Estreito de Gibraltar Que passam mais de 120 mil na luz todos os anos E o Estreito fica quase na mesma latitude das ilhas portuguesas É, vai ter que passar ali, não tem jeito Dando a Portugal uma posição extremamente estratégica Em relação ao resto do mundo Nossa, tá chovendo forte, hein? Calma aí, galera, deixa eu dar pausa aqui Deixa eu ver se tá aberta a janela lá de casa, meu Deus Do nada começou a chover mó forte aqui, velho Vamos voltar, galera, 5 minutos e 20 Pesquisa e turismo Hum, desculpa parar o vídeo Inclusive ver essa vantagem estratégica a partir das ilhas Acontece também no mar do sul da China Onde a própria China construiu centenas de ilhas por todo ele E nelas instalou dezenas de bases militares E postos avançados Que lhe deram uma vantagem estratégica Isso é doido, a China é brava, velho Mas como implementar tudo isso de forma organizada E ao mesmo tempo tentar atrair os olhares dos investidores de todo mundo De acordo com o plano de Portugal Construindo algo sólido com metas e interesses claros E foi exatamente isso que eles fizeram Esse plano ficou conhecido como ENM Ou Estratégia Nacional para o Mar Que tinha como prazo para sua execução O ano de 2013 a 2020 A estratégia tem cinco grandes objetivos Mas tem um específico que chama mais atenção O de aumentar em 50% a contribuição do setor marítimo Para o PIB nacional Até o fim do prazo Com os portugueses atingindo a meta E o setor da economia portuguesa ligado à exploração marítima Já estava muito aquecido E nos anos pré-pandemia Estava com um crescimento anual De 8,7% No entanto, o sucesso do plano ainda se baseia Na reivindicação da plataforma continental Certo, pra ficar desse tamanho aí E nem é possível fazer uma previsão sobre a conclusão Principalmente pelo ritmo de trabalho da comissão Que delimita os limites internacionais Mas existem países que são contra o plano de Portugal Como o Reino Unido Lógico, mas o cara não é bobo A Islândia A África do Sul Papua, Nova Guiné E as Ilhas Salomão Eles não estão aceitando as recomendações E criticando expressamente a comissão Mas Portugal continuará a prosseguir Com a implementação da sua estratégia Para o desenvolvimento sustentável do mar Que parece estar funcionando Dado que nesse ano de 2022 Segundo a comissão europeia Portugal será o país que mais crescerá na Europa Com uma alta em seu PIB De 5,8% Mas que vai não crescer na Europa Já o seu plano de ação Teve uma atualização para a próxima década Com 185 novas medidas Sendo 30 consideradas primordiais Pelo seu potencial multiplicador Nossa, que coisa linda Meu Deus E é surpreendente como um país tão pequeno Conquistou tanta coisa pelo mundo Mas em pouquíssimo tempo perdeu tudo E mesmo assim Hoje está tentando se reerguer aos poucos E conquistando seu espaço novamente E esse foi o exato motivo Pelo qual Portugal pode dobrar o seu território Nossa, fica gigante ali a parte do mar E não precisar de uma única guerra Ou invasão Eu vim te lembrar de assistir esse vídeo aqui Bom, acabou Ele foi falar agora um pouco do canal Secundário dele lá De Megas Construções Megas Projetos Cara, que sensacional Quando eu olhei a thumbnail do vídeo O título Eu falei Pô, o que Portugal vai fazer Para crescer o território Porque a gente já imagina a parte de território ali Na parte de terra mesmo, né? Não no mar E, cara, me surpreendeu muito, velho Meu Deus Bom, primeiramente Deixa eu dar os parabéns Porque, cara, parece um jornal Parece que eu estou assistindo o Jornal Nacional aqui Porque a produção que o moleque faz Que o cara faz é sensacional Eu não sei qual que é o nome dele Eu não sei se está aqui na descrição alguma coisa Bom, aparentemente não Mas, cara Parabéns Parece que eu estou vendo um Jornal Nacional aqui Com as animações Toda a produção do vídeo, cara Sensacional Mesmo lembrando que os créditos Estão tudo aí na descrição O canal aí Para vocês darem uma olhada Depois sozinho também Porque eu sei que às vezes eu atrapalho, tá? Faz parte, galera Eu fico brincando Às vezes Depois você às vezes assiste sozinho O legal desses vídeos É que eu consigo aprender junto com vocês, cara Tem coisa ali que eu não sabia E a gente acaba aprendendo juntos Então eu acho muito bacana Trazer esses vídeos informativos também E esse projeto aí de Portugal, cara Para eles é sensacional Mas já deu para ver ali Que tem uma galerinha Eu estava esperando para ver Qual o momento do vídeo Que eu ia falar isso Porque eu falei Cara, não é possível Porque, pô, para Portugal é da hora Mas deve interferir em alguma parte aí De interesse de outros países, né? Porque, pô, para Portugal é maravilhoso Mas alguém não vai gostar disso daí, né? E realmente não tem Falou alguns países ali que não gostaram Um deles, por exemplo, o Reino Unido Não gosto dessa ideia aí, não Mas vamos ver, né? Cara, coisa do governo demora para ir para frente, né? Pelo menos aqui no Brasil demora Então, não sei quando que vai ter essa aprovação ou não, né? Desse projeto aí Mas, né? Vamos ver os próximos capítulos Porque para Portugal vai ser sensacional Pelo que a gente entendeu ali no vídeo Cara, vai ficar gigantesco a área marítima de Portugal Que já é grande Como ele explicou ali Graças à ilha do Açores e da Ilha da Madeira Porque se não fosse as outras duas ali Só teria aqueles 370 quilômetros do mar ali, né? Que é o padrão Mas as ilhas ali já tornam maior o espaço marítimo E se acontecer isso, cara Vai dobrar o negócio E uma informação da hora ali Que ele falou que foi Portugal O país que mais cresceu nesse último ano Se não me engano, alguma coisa assim Da Europa, cara Com 5,8% lá no PIB Cara, assim Quem sabe um dia eu vou morar em Portugal Vá morar em Portugal Então tem que crescer mesmo Vai lá pra cima, cara Porque aí quando eu chegar aí Já arranjo aquele empreguinho top Tô brincando Mas, cara, que sensacional Que Portugal tá indo pra frente E é um negócio que eu Às vezes eu me pergunto Porque, assim É aquela pergunta bem De uma pessoa burra mesmo, né? Porque Fala, cara Se Portugal é tão antigo Conquistou tanta coisa Descobriu, né? Colonizou países E, pô Portugal é pequeno, né? Tem países que são mais novos E são bem mais Maiores em espaço, né? Então É um negócio É uma pergunta burra Eu sei que deve ter resposta pra isso, galera Mas eu tô falando que Às vezes eu fico me perguntando isso Mas ali no vídeo também Ele dá uma resposta também disso Mas Tá crescendo, né? Vamos ver aqui Vamos ver quais são os próximos capítulos Mas, cara Sensacional Muito da hora Se vocês tiverem algum vídeo Pra recomendar Pra gente ver de Portugal Que relaciona a Portugal, né? Porque é o conteúdo aqui do canal Mas, assim De informação De história Alguma coisa Podem comentar aí Que eu trago aqui no canal Eu acho muito legal de assistir Eu acredito que vocês gostam também, né? Lembrando Que o vídeo tá na descrição Se vocês quiserem Depois dar uma olhada também sozinho Pra não atrapalhar Assistam lá Cara Não esquece de deixar o like Se inscrever Caso não for inscrito Me segue nas redes sociais E até o próximo vídeo E Fui